2009, 2007, foi no dia segunda-feira de 1990, que começou o Liguarudo. Em 2007, no dia 22, eu levei um tiro, o livro que eu estou contando na minha história. No dia 28 de 2002, completou o ano, e ali já vai mais um ano. Mas só que eu já cheguei, em 2009, estou votando em 2002, para o Liguarudo. Quem fala aqui é mais um soldado do inferno sobrevivente. Quem fala aí, eu estou falando a verdade, galera. Vocês todos que me juntaram, todo o carnaval, lembre-se do soldado do inferno, me voltaram, nas filhas, nas tripas dos corações, mas no povo aleijado, estou bem. Mas também não pode imitar, porque eu estou mal sobrevivente. Quando é todos que me sobrevivem, porque eu sou homem, eu sou satanás. E o carnaval? O carnaval está chegando. Salve! Salve o seu carnaval, porque o carnaval é paz e amor agora. Não estou mais um soldado do inferno, mas eu sei. Só quero paz. Só quero paz agora, porque graças a Deus que eu estou. Vou tomar uma. Rui, Mico! Um relato? Um relato, meu irmão? Vamos relatar? Meu amigo Vajal, eu vou te ver com a graça da minha noite e tal. Só que não sou o que eu estava. A história que tinha a palavra, é uma só. Eu vou ficar de boa.